A Riot mentiu sobre a passiva de Kain. Vamos descobrir como que ela realmente funciona. Só que antes de começar, para a equipe de design League of Legends, esse campeão, ele fica todo torto mexendo. Isso já aconteceu com vários campeões antigamente. Uma das coisas que a Riot mais criticava e falava era de objetos ficarem movimentando sem noção, zoado no mapa. Por exemplo, a Leona colocava a espada no chão para bater no escudo, a espada no chão ficava tremendo por causa que é conectado com o personagem, daí a animação fica zoada. O Kain não para de tremer no chão. O pé dele não é fixado. Quando anda, ele esliza o pé dele e a animação que ele faz quando ele gira esse... Olha lá, olha lá. Olha aí como que ele fica. Mas, quando você troca o personagem, ele não tem mais esses erros aí mais. Eu exterminei o Dark, quem ousa me enfrentar? Aí ele fica fixado no chão. Não 100%, mas fica. Até o pé dele fica certinho, como se fosse tocado no chão mesmo. Mas isso é coisa da equipe de design, né? Da Riot, isso aí. De eles corrigirem esse bagulho mesmo, porque isso aí é horrível. E se eles corrigiram o lado da Leona, por que não o do Kain? Vamos lá. Primeiramente, vou colocar até um boneco aqui no amigo. Eu já coloquei uma build para bater rápido. E vou deixar batendo aqui por um bom tempo aqui. A gente está contando com... Estou fazendo a build mais ou menos normal dele. E... E... Vou tentar conseguir juntar o máximo de armas que eu consegui. E ali a gente tem uma distância aqui, por exemplo. É... Eu não sei se isso é um bug, ou se isso é uma coisa que realmente deveria acontecer com o personagem. Aqui, por enquanto, como é no começo de jogo, ele nunca vai me deixar... Não importa o tanto que eu bata. Ele nunca vai me deixar, literalmente, ter todos... Tudo o que eu fizer, não importa. Eu posso deixar batendo aqui até os 5 minutos aqui, que praticamente... Eu não posso, na verdade, vamos dizer que é proibido, é contra. Eu me transformar muito cedo, porque daí seria desbalanceado, teoricamente. Como também se eu estivesse... Se eu estivesse muito tarde no jogo, por exemplo, eu fui lá de 15 minutos de jogo e eu não estivesse transformado, poucas batidas já me transformam em algum deles, né? Óbvio. Esse tanto, por exemplo, que eu já causei de dano, e que eu já bati com os tantos de luzinha aí no chão, que vocês estavam vendo, já tinha que ser o possível pra me transformar. Mas eu posso parar de bater aqui, porque eu não vou conseguir ainda. Mas aqui a gente já pode reparar bem, que por mais que eu estou batendo aqui, eu estou carregando todo com o melee. Agora vamos esperar chegar bem mais perto de transformar. Aqui eu já estou bem próximo, praticamente, de me transformar já no personagem. Antes até... Não, só que, tipo, não importa o quanto você faça, por exemplo, eu carregou toda a energia com o melee aqui, com o que eu bati aqui de perto. Deixei passar um tempo só pra... Porque quanto mais tempo, mais você já deveria ter transformado. Não importa quanto tempo... Quanto você tenha carregado aqui, qual que foi a porcentagem maior. O jogo não conta... Ele não conta isso, na verdade. Daí não importa o quanto eu bata, porque essa aqui sempre vai ser... O último que eu me transformar... Vai ser no... No range. Não importa o quanto que eu tenha carregado... Daquele, é apenas o qual você termina. Sendo que lá está falando de várias vezes de você... Qual vence... Qual vence a batalha. Qual você junta mais pontos. E é isso aí. Eu gostaria que... Da opinião de cada um também nos comentários. E você já sabe o que fazer. Embaixo dos aí... De clicar em gostei e etc. Eu vou ficando e fui. E tchau. Tchau. Tchau.